O que eu queria passar para vocês de problema e solução é um determinado usuário tem um determinado problema ou tem uma determinada motivação e ele espera resolver esse problema e ter um determinado outcome, ter uma determinada entrega. Então, basicamente, essa é a ideia do Problem Solutions. Se a gente consegue chegar nessa situação, nessa motivação desse usuário e nesse resultado esperado e a gente consegue intermediar esse meio de campo, muito provavelmente a gente tem alguma solução que tem esse Problem Solution Fit. Obrigado.